Olá gente amiga, olá gente querida, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira e é um prazer enorme estar aqui junto com você novamente pelo canal Plenitude Net, trazendo os fatos do dia à luz da palavra e hoje um fato bastante interessante a respeito de uma declaração de um pastor afirmando que a Bíblia precisa ser atualizada. Será que precisa mesmo? Vamos falar sobre isso, mas antes disso gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal se não é inscrito ainda, ativasse o famoso sininho para receber as notificações, avisos de postagens que fizermos e desse o seu like, joinha, curtisse, compartilhasse com outros esse vídeo, ajuda muito o nosso canal, beleza? Então vamos lá, um determinado pastor evangélico muito conhecido, muito influente no meio evangélico, por sinal admiro muito, porque ele fez uma declaração meio infeliz dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, pois de acordo com a ótica dele, alguns versículos da Bíblia não se encaixam no contexto atual. Agora eu pergunto, será que é a Bíblia que precisa se encaixar no contexto atual? Ou é o contexto atual que precisa se encaixar na Bíblia? Martinho Lutero disse, a Bíblia não é nem antiga, nem moderna. A Bíblia é eterna. Billy Graham disse, a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. Não é nem atual como o jornal do dia, é atual como o jornal de amanhã. Então, o que eu poderia dizer? Ainda uma outra pergunta, será que os conceitos modernos podem mudar a tradição bíblica? Será que os conceitos do modernismo podem mudar os preceitos bíblicos? Será que a Bíblia tem que se adequar à era atual? Ou é a era atual que precisa se adequar à Bíblia? Será que a Bíblia que precisa ser atualizada? Ou é a nossa fé na Bíblia? A nossa convicção da fé que precisa ser atualizada? São perguntas que eu faço, né? Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, olha só, ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha, depois que o Papa também fez uma infeliz declaração, afirmando o pensamento dele a respeito de uma questão da atualidade, infelizmente muitos pastores têm seguido essa onda querendo adequar a Bíblia para os dias atuais. Olha, é lamentável isso, lamentável mesmo. Poderia dizer como Paulo, Paulo falando aos Gálatas, olha o que ele disse assim, vocês corriam bem, iam bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, um pouco de fermento leveda toda a massa. Os dias são terríveis, os dias são difíceis, hoje as pessoas querem cada um um evangelho à sua moda, um evangelho que se, que fique adequado aos seus gostos. Mas a palavra de Deus é uma só, essa palavra viva, inerrante, infalível, eficaz, mais poderosa, é poderosa que uma bomba atômica. Essa Bíblia promove transformação, ela tem o poder da espada, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e atitudes do nosso coração. Eu creio na Bíblia, em toda ela, porque as palavras desse livro mudaram minha vida e as palavras desse livro servem no meu dia a dia, para a minha orientação, para que eu possa seguir, para que eu possa ir em frente. E o mesmo apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele diz, maravilho-me de que tão depressa passasseis, daquele que vos chamou a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. E olha o que ele diz no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos foi anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema quer dizer maldito. Então, Paulo Tan, seja maldito qualquer um que vos inquiete, que vos pregue qualquer outro evangelho, além daquele que vos tinha sido anunciado. Desde os tempos muito antigos, a Bíblia é perseguida. Na Idade Medieval, queimavam as Bíblias, queriam destruir todas, mas a Bíblia sobreviveu, permanece até hoje, porque o Senhor mesmo disse, o Senhor Jesus disse, passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, na Idade Média, queimavam as Bíblias. Hoje, como as Bíblias não podem ser queimadas, porque não há mais como deixar de fazê-la circular, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o livro mais vendido, é o livro mais editado, mais publicado. E é interessante que quando Voltaire, famoso ateu, tempo do iluminismo, ele disse assim, daqui a alguns anos, a Bíblia vai ser um livro tão ultrapassado que ela nem vai existir mais. Olha, passaram-se séculos, desde a morte de Voltaire, e por incrível que pareça, quando ele morreu, a prensa que ele usava para publicar os seus artigos contra a Bíblia, a sua imprensa ali, a sua gráfica que ele usava para fazer as suas publicações contra a Bíblia, acabou sendo usada, sendo transformada numa gráfica para imprimir Bíblias. E até hoje, a Bíblia existe e subsiste e permanece para sempre. Voltaire e tantos outros críticos da Bíblia passaram, já se foram, mas a Bíblia permanece, a palavra de Deus permanece e sempre vai permanecer. E assim como na Idade Média tentavam destruir toda a Bíblia, queimando todas as Bíblias, hoje tentam queimá-la de forma diferente, dizendo que suas palavras são ultrapassadas, que as suas palavras não valem mais para os dias de hoje, não tem relevância para a atualidade. Mas pelo contrário, a Bíblia permanece tão atual, tão atual, não atual como o jornal de hoje, mas tão atual como o jornal de amanhã. E a Bíblia, toda ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros. A Bíblia toda é a verdade, é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, também falando sobre a Bíblia, ele disse assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, meu conselho a esse pastor é que ele reveja essa sua posição, essa sua teoria e avalie-se a si mesmo o que precisa ser atualizado, se a Bíblia ou a fé, as nossas convicções. Porque infelizmente, se a coisa continuar do jeito que está, cada um vai querer tirar um versículo daqui, tirar outro versículo dali, tirar um texto daqui, modificar outro texto dali. E aí, como é que fica? Que Deus abençoe a todos nós e tenha misericórdia de nós. Forte abraço aí. Fique com Deus. Não se esqueça aí de dar o teu apoio ao nosso canal, se inscrevendo, compartilhando, curtindo nossos vídeos. Temos orações da manhã todos os dias pelo nosso canal Plenitude Net, oração da manhã, oração da noite. Temos também leituras diárias da Bíblia para lermos a Bíblia toda em um ano, na versão King James. E, com certeza, esses vídeos vão ser muito úteis para você. Procure aí no nosso canal e se edifique com conteúdos que realmente podem edificar a tua fé. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a todos nós e tenha misericórdia de todos nós. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.